Gente, eu tô pensando aqui o seguinte, são 7h43, você tá endividado, hein? Tá devendo uma graninha, quem é? Agora, eu fico pensando aqui, Foca, quem é que não deve? Devo, não nego, pagarei quando puder, né? E você tem ali uma dívidazinha ou outra, então presta bem atenção, porque é bem legal isso aqui, ó. 7h44, eu vou falar pra você de oportunidade. Os principais bancos do país estão com mutirões para renegociação das dívidas, porque também é bom pro banco, tem uma jogada boa aí. O nosso Lucas Moura, ele vai nos trazer todas as informações, hein, meu irmão? Balança, Lucas, balança aí, querido. Segundo dados do Serasa, quase 700 mil sergipanos estão endividados. Aqui comigo, o economista Luiz Moura, que vai conversar conosco sobre esse assunto. Luiz, esse é um dado preocupante. Com certeza, né? Quase 33% da população de Sergipe está no vermelho, o que é ruim, porque essas pessoas não conseguem crédito, não conseguem comprar no comércio e está negativado. Então, essas pessoas estão inadimplentes com o sistema financeiro. O que é que leva essas pessoas a se endividarem? O principal motivo é a crise econômica, o desemprego, mas também a situação dos juros no Brasil. O cartão de crédito cobra juros de 15%. A maioria dessas pessoas estão endividadas no cartão de crédito. Essas pessoas não conseguem honrar seus compromissos simplesmente porque entra naquela bola de neve. O cartão de crédito cobra juros extremamente elevados. Existem meios, saídas para não se endividar, coisas que as pessoas possam fazer para evitar endividamento? Eu acredito que sim. É uma disciplina você adequar seu orçamento aos seus gastos. Para aquelas pessoas que têm uma renda mensal. O desempregado é muito mais difícil porque essas pessoas têm que priorizar o que é que vai pagar. Eu estou desempregado, eu tenho que olhar qual vai ser a minha prioridade. E nem sempre a prioridade é o cartão de crédito, é o cheque especial. Procura pagar a conta de água, de luz e esquece o resto. Em relação aos devedores, às pessoas que estão endividadas, as dívidas não são altas, né? Esse que é o grande dilema, né? Porque a grande maioria dessas pessoas está com dívida de até 500 reais. Veja, que não são dívidas absurdas e mostra que o brasileiro, o sergipano, não está endividado, não está endinado de plente porque é um caloteiro, porque é desonesto, é simplesmente que não consegue pagar suas dívidas. 500 reais não é uma dívida significativa, mas essas pessoas não estão conseguindo honrar seus compromissos. Muito bem, para quem está com dívidas em bancos, há um mutirão dos bancos para renegociação dessas dívidas? Os cinco maiores bancos do Brasil vão oferecer o desconto de até 90% na renegociação de dívidas. Esse é o grande momento para você entrar em 2020 sem dívida nenhuma e com o nome no azul. Ok, muito obrigado ao economista Luiz Moura. Nós voltamos ao estúdio. Estou no placar te contar uma coisa, 747, eu achava que meu pai era meio chato. Meu pai era meio chato, meio não, o cara é meio durão, mas ele me dizia exatamente assim, Serginho, nunca gaste mais do que você ganha, nunca gaste mais do que você ganha. Sempre consuma exatamente dentro daquele patamar que você consegue receber mensalmente. E tenha outra coisa, outra coisa, tenha uma reservazinha, cara. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, 10, 15, um dia, daqui a um mês, então? Pensa sobre isso, claro, sério, pô, contraí a dívida, um problema e tal, mas pensa muito nisso. Você ter essa, o que chamam os especialistas, de inteligência financeira, sabe? Não vai ali na emoção, essa coisa e tal, no impulso. Presta bem atenção, valoriza o seu rico dinheirinho, aí você se dá bem.